Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo pro canal e dessa vez foi o Android que imitou a Apple. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá. Vamos com o vídeo que essa função é maneira, hein? Foi uma boa cópia. É verdade. Bom, é aquela história, né gente? Dizem que se você vai copiar alguém, você copia alguém que faz bem a parada, né? Faz bem alguma coisa. E a Apple tem a função do AirDrop, que é uma função muito útil pra tudo, né? Se você tem um Mac, se você tem um iPad ou se você tem dois iPhones, por exemplo, é uma função muito útil pra você usar. Ou até caso você não use sozinho, que você vá mandar algum arquivo pra outra pessoa via AirDrop, que ela esteja perto de você e você mande pra ela. Então é muito útil. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona entre iPhones, mas funciona do mesmo jeito pro Mac. Por exemplo, eu vejo uma notícia no meu iPhone, eu já mando pro Mac, caso eu queira. Bom, então a função Nearby apareceu aqui no meu Galaxy S20, o que eu não esperava. Eu pensei que era uma função somente para o Android 11, que ia aparecer somente no meu Pixel 3. Porém, apareceu aqui também. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona primeiro no iOS e depois no Android, beleza? Então, vamos lá. Bom, gente, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é pra vocês deixarem o like aí embaixo. Deixa o like aí embaixo e se não for inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força pra gente. E também se quiser dar uma força ainda maior, clique no botão Seja Membro e assine o canal Seja Membro do canal. Bom, como é que funciona o AirDrop aqui no iOS? Primeiro de tudo o que você tem que fazer é ir na central de controle e vir aqui em cima em Conectividade. Fez o 3D Touch ou o Raptic Touch ali. E o AirDrop tem que estar ativado, né? Tem que estar aqui o AirDrop exclusivo para contatos. Olha aí. Agora focou, AirDrop para contatos. Bom, eu tenho ativo o AirDrop tanto nos meus iPhones quanto no meu Mac. Eu não tenho iPad ainda, mas quando eu tiver vai estar ativo também porque isso é muito útil. E como é que funciona o AirDrop? Você pode pegar um site aqui no seu iPhone e jogar para o seu computador, para o seu Mac ou para o seu iPad. Você pode compartilhar fotos e vídeos com outras pessoas ou com o seu computador, no caso, com o Mac. Todos conectados no mesmo Wi-Fi, gente. Você pode copiar um texto de um lado e colar do outro. Tipo, copiar um texto no Mac e colar no iPhone. Ou copiar no iPhone e colar no Mac. Isso também funciona. E eu vou mostrar aqui para vocês agora. Para falar a verdade, o Android copiou direitinho. Ficou muito boa a cópia. Vamos aqui no meu bloco de notas. Vou copiar esse texto aqui. Copiar. E vamos colar aqui no outro iPhone. Isso também poderia ser feito no Mac. Clicou aqui em colar. E aí, copiando do outro iPhone. E copiou. Prontinho. Copiado de um iPhone para o outro. E isso você pode fazer com todo o sistema da Apple. E foi praticamente isso que o Android fez. Eu vou mostrar aí para vocês agora como é que funciona no Android. Vamos lá. Bom, então agora estamos aqui com o Pixel 3 e o Galaxy S20. Vamos lá, que apareceu aqui em um e em outro. Você tem que fazer o seguinte. Vamos aqui no bloco de notas também. Testando o AirDrop para o Android. Vamos copiar aqui o que eu escrevi. Clicar aqui em compartilhar. Aí vai aparecer esse símbolo aqui. Compartilhamento por proximidade. Está fora de foco. Opa, vamos ver se vai focar. Olha aí. Compartilhamento por proximidade. Ele é azulzinho ou Nearby em inglês. Você vai clicar aqui. Ele vai procurar aqui, vai procurar alguém que esteja ligado. Aí o que você tem que fazer no celular do amiguinho? Falar para ele clicar também no compartilhamento por proximidade. Vai ficar procurando. Achou aqui o Galaxy S20. Clicou aqui em cima. Ele vai falar, Pixel 3 está querendo compartilhar um texto com você. Aí você clica em aceitar. E também no caso aqui, como é um texto, clica de novo em copiar. Só vir aqui no Twitter novamente e colar. E funcionou direitinho. Copiou de um lado, colou do outro. Mas você tem que lembrar a pessoa de ligar o compartilhamento por proximidade. Senão, não vai funcionar. Pelo menos agora, em fase beta, não vai funcionar. Bom, isso você pode fazer com qualquer coisa. Estamos aqui com uma foto como exemplo. Clicando aqui em compartilhar de novo. Compartilhamento por proximidade. Ligando aqui. Apareceu aqui Galaxy S20. Pixel 3 está querendo compartilhar uma foto. Clicou em aceitar. Só uma vez. E já está aqui. Perfeitinho. Está funcionando muito bem, pelo menos em fase beta. Você pode fazer o airdrop do Android com textos e também com imagem. Qualquer tipo de arquivo. Vídeos, por exemplo. Ou PDF. Esse tipo de coisa. Eu acho que o que eu poderia ter também é você conseguir compartilhar com o Google Chrome, pelo menos. Você copia no seu celular e cola no Google Chrome. Ou copia no Google Chrome e cola no seu celular. Ou algum envio de imagens. Envie uma imagem do seu celular para o Google Chrome e faz download no computador. Eu espero que a Google faça a cópia completa. Isso aí seria, sim, a cópia completa direitinha. Pelo menos funcionando com o Google Chrome. Não precisa funcionar tecnicamente com o Windows. Mas com o Google Chrome eu acho que seria ótimo. E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Se não for inscrito, deixe o comentário aí também se você quiser. Clica no Seja Membro também se você quiser. Ativa o sininho. E até a próxima. Valeu! Fui! Copiou, mas copiou bem. É isso que importa. Copiou direitinho. Copiou, mas copiou bem.